É isso, independentemente das responsabilidades e das ações que vão ser tomadas a partir de agora, ninguém pode negar esse nível de ousa ao dia, como o Walter acabou de destacar aqui pra gente. Inclusive na nossa enquete a gente está perguntando o seguinte, quero também ouvir a opinião de Walter Jorge, você acredita que o Brasil caminha para se tornar um narco-estado, a exemplo, por exemplo, do México? Por enquanto a maioria está dizendo que sim, 62%, 38% afirmam que não. Walter Jorge, sua opinião diante aí do esgarçamento das nossas estruturas de segurança pública, dessa falta de organização, de unidade no combate ao crime organizado, o Brasil caminha para se tornar um narco-estado ali muito semelhante ao que acontece atualmente no México, por exemplo? Olha, eu acho que caminho, só no macho, só não entendo que caminho com tanta rapidez, eu esteja tão próximo quanto alguns indiquem. Eu acho que o que nós temos hoje, muito mais do que um crime organizado forte, é um Estado fraco. É um Estado, quando o Estado decide agir nas situações, o que a gente tem no México, tem na Colômbia, é isso, é uma situação de confronto, o crime organizado se mostrar mais forte do que o Estado. Eu acho que nós não temos isso colocado no Brasil. Acho que o que fragiliza muito a ação do Estado no Brasil contra o crime organizado é situações como essa que você viu aí, algumas situações, que seja, um governador de Goiás correndo para tirar proveito, um senador correndo para jogar no colo do governo federal, vendo-se tirar algum tipo de proveito político. Esse, da mesma forma que algumas pessoas ligadas ao governo, não ligadas ao governo, mas simpáticas ao governo, também tentando jogar tudo no colo do governador de São Paulo, porque ele é da oposição. Então, é esse tipo de situação que acaba fortalecendo o crime organizado. Agora, eu acho que mesmo que o crime organizado, de fato, esteja mais forte, esteja mais ousado, isso tudo não se nega, eu só acho que nós ainda temos uma situação bastante diferente desses outros Estados, porque se o Estado decidir fazer uma articulação conjunta com todas as suas forças, me parece que hoje ele prevalece sobre o crime organizado. O que precisa é resolver algumas situações que aí sim complicam. Por exemplo, o fato de você ter quatro policiais fazendo a segurança do empresário que foi assassinado, que era ligado ao PCC, esse é um problema que o Estado tem que resolver. Ele tem que encontrar uma forma de remunerar seus profissionais de forma que, quando eles estiverem à folga, eles vão folgar, eles vão descansar para poder voltar para o trabalho, e o trabalho efetivo que tem, em condições, inclusive, mentais e físicas, de prestar seus serviços da melhor forma possível. O que a gente tem hoje é o contrário, em muitos casos, o serviço que eles prestam na polícia é um bico, porque eles recebem menos do que ganham nesse tipo de ação. Então, esse tipo de situação fragiliza o Estado. Agora, eu entendo que nós ainda estamos, na comparação, por exemplo, com o México e com a Colômbia, nós ainda temos um caminho a percorrer. Agora, nós estamos no caminho, nós estamos no caminho. Só acho que nós estamos mais longe do que, muitas vezes, a análise faz crer.